A LTV 2ª edição, oferecimento Banese Card, faça já o seu, é grátis, não custa nada. Peritos do Corpo de Bombeiros isolam a área atingida por incêndio no pavilhão do artesanato, mas perícia só vai ser feita na segunda-feira. Faltou água para combater o fogo. A culpa desse centro ter tornado essa proporção foi do Corpo de Bombeiros. Comandante da corporação admite que não existe estrutura adequada para atender a população. Polícia apresenta acusados de explodir caixa eletrônico numa loja de conveniência em Maceió. Estudantes dão exemplo de conscientização ambiental e limpam as margens do vinho Miquim, na Barra de São Miguel. E as emoções do clássico. CSA vence o CRB no finalzinho da partida e jogador regatiano é preso. Veja agora no A LTV. Olá, boa noite. Comerciantes de cerca de 10 lojas do pavilhão do artesanato na Pajussara estão no prejuízo. Um incêndio na manhã de hoje destruiu grande parte das mercadorias e revelou a falta de estrutura do Corpo de Bombeiros para apagar as chamas. O incêndio começou por volta das 8 horas da manhã no térreo do pavilhão do artesanato. Desesperados, os donos das lojas acompanhavam tudo. Alguns tentaram invadir a galeria. A polícia militar foi chamada para controlar os comerciantes. Os bombeiros apagavam o fogo até que faltou água no carro-pipa. Eles tiveram que sair para abastecer o carro, o que gerou revolta dos lojistas. Bombeiro que chegou aqui com um caminhão de água que não passou nem 10 minutos jogando água e até agora não tem outro caminhão. Das quatro viaturas em processo de licitação, somente um caminhão tanque vai ficar em Maceió. O restante vai ser enviado para outras regiões do estado. O laudo conclusivo com as causas do incêndio deve ficar pronto em 30 dias. Ainda nessa edição, o CSA vence o CRB aos 45 minutos do segundo tempo. E a única maternidade pública que está atendendo gestantes e bebês de alto risco em Alagoas não tem mais vagas na UTI neonatal. Até já. Educação, a gente vê por aqui. Morreu hoje uma das vítimas da explosão de uma casa em São Miguel dos Campos no dia 13 de março. Maria D'Artiane dos Santos, de 25 anos, estava internada no Hospital Geral do Estado com 76% do corpo queimado. A explosão aconteceu por causa de um vazamento de gás. O impacto foi muito forte, como você vê aí nas imagens. Estão presos na casa de custódia de Maceió, dois acusados de terem explodido um caixa eletrônico em uma loja de conveniências na Pajossara, na madrugada de ontem. Agentes da sessão...